Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, programa de vara aqui no canal todos os dias ao meio de... Exatamente, se você não quer perder aqui agora 10 carros com mais de 10, 20 anos que tem mais tecnologia do que carros 0km de hoje, clica no joinha aí, tem um botão para você se inscrever no canal e depois que estiver inscrito tem o sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum Lista. Cara, colocamos aqui o Ford... Mano, o cara está pedindo R$ 6.000,00, não está maluco? Ele está muito louco, está muito louco no mundo... Mano, o cara chamou o Maradona, mano. É, exatamente. Chamou o Maradona no bagulho. Um dos maiores fãs. Por que esse carro tem mais tecnologia do que os carros atuais? Você vai ver na primeira foto, vamos ver depois se a gente acha uma foto melhor, mas eu acho que não vai ter. Você está vendo que em cima da maçaneta ali, olha aí, ele tem uns botõezinhos? Sim. Olha que muito louco, se você não tivesse ali com a chave do seu carro, eu não sei se ele liga, tá? Eu tenho essa dúvida, não manjo, isso aí... Eu também não sei se ele liga. Mas, cara, pô, você consegue entrar no seu carro. Legal. Então, pô, você está... É um carro que vende em um país que faz frio, né? Sim, exato. Então, pô, você se protege dentro do seu carro ali no momento que você perdi a chave, caiu... Eu não acho na minha bolsa. Exatamente, tudo entra ali dentro do seu carro, né? Não sei se ele liga, igual eu falei, não tenho 100% de certeza, mas já tem mais tecnologia do que os carros de hoje, pô. Perfeito, perfeito, perfeito. Pô, legal, baita tecnologia. Quase proposta. Não, nesse Taurus não, mas 150 mil o cara está pedindo. 5 mil reais. O cara está maluco, velho. 5 mil reais é o que eu estou pagando aí nesse... Ele vai pagar 150 mil reais, né? Nenhum cara que é dono de uma coleção ia pagar 150 mil. Tem carro de 20 aí, zero, igual esse. Exato. Ah, tem 14 mil quilômetros. O problema, só não rodou. Próximo. Próximo. Detalhe, galera, a gente teve um Taurus desse aqui no canal. Tivemos um Taurus desse. A gente sabe que é caro, hein, mexer nesse Taurus. É caro. A gente pagou 2 mil e gastou mais 2 mil nele. Quer aproveitar para ver esse vídeo? Clica aqui em cima, link na descrição também. Clica lá na descrição do vídeo. É, para educar. Bora, próximo. Cara, Citroën C4 2.0 VTR. Cara, esse carro... A nossa produção falou uma coisa que descreve muito bem esse carro, velho. Falou que ele tem um caso de amor e ódio para esse carro. Exatamente, eu também. Eu acho que todo mundo tem um caso de amor e ódio para esse carro. Ele era um 2.0 de 160 cavalos, eu não lembro. Não, não tinha outro disso, não. 145. Não, é, 145. Não lembro, enfim. Ele era um... Mas era um motor feliz. Era um motor feliz. Um motor que rendia bem. Mas esse vídeo traseiro era estranho. Só que ele tinha tecnologia, né? O volante fica parado quando você gira. O meio do volante. O meio do volante. Então você gira, o volante fica parado. O painel já era digital. E eu não tenho certeza se esse tinha esse detalhe. De exterçar um pouquinho as rodas traseiras. Não, esse não. Mas esse carro já era bem moderno, bem tecnológico em 2007, velho. Já tem muito mais, já tem 15 anos. É, meu, você tem que lembrar que o New Civic que saiu nesse ano de 2007 foi uma revolução. Esse carro, cara, não estava longe disso, olha lá. Não estava longe. Então, assim, era super legal esse negócio do volante ficar parado, a parte central, o painel digital. O carro hoje tem muito carro que ainda não tem painel digital, cara. Nem que fosse esse basiquinho, mas não tem. Pois é, pois é. Ainda é analógico. Próximo. Próximo. Faço proposta. Quanto? É 12. Boa, levou. Próximo. Citroën C5. Que delícia. Luz da injeção acesa, fotos horrorosas, né? De batata. É mais ou menos a vida do dono. Citroën foi pioneiro, né? Com tecnologia. Sempre foi uma marca pioneira em tecnologia. Então, assim, qual que é o grande lance desse carro? Esse carro tem aquela suspensão com bolsas já. Então, você regula a altura desse carro. É um sedã grande. Obviamente, as bolsas no Brasil davam problema. As fotos estão horrorosas. Você vê que foi tirado por um dono de C5 mesmo. É um cara meio sem noção. Exatamente. Porque é um carro problemático no Brasil. Não vale nada esses carros no Brasil, tá? Nada, nada, nada. É difícil vender, inclusive. Mas teve uma época que, como eles ficaram baratos, que não tinha mercado, os vileiros compravam para andar com as bolsas zeradas. Sim. E daí acabava de vez, esse carro acabava parando e eles largavam em algum lugar. Esse é o 2.0. É um motor até que você consegue fazer uma manutenção. Mas, tecnologicamente, esse carro era muito legal, tá? Então, putz, era da hora. Mano, o cara escreveu, aceito bitcoins. É a primeira vez que eu vejo isso. Boa. Ó, suspensão, altura variável hidroactive 3+, sobe até meio, meio metro a mais. Mano, é 5 centímetros, irmão. Assim, vamos dizer, meio... Deixa eu explicar assim, ó. Vai, vamos dizer que vai, um metro seja isso. Cara, meio metro é isso aqui. O seu carro não é um Jeep, mano. Você é meio burro, hein? Você é meio... Desprovido, né? De inteligência. Beleza, vai fazer proposta? É... 1.500 Destruction Derby. Boa proposta. Próximo. Toyota Prius. Cara, em 2012, 2013, a Toyota já tinha carro híbrido. Exato. Olha só, já estava com o carro sendo fabricado, rodando. Não tinha esse bafafá que tem hoje. Não tinha, não tinha. O carro já era fabricado e os carros hoje, zero quilômetros, ainda não são híbridos. Pois é. Sabendo que um carro híbrido, ele é mais eficiente. Ele é mais eficiente, mais legal, sem dúvida. Menos poluente. Certo? Tá aí, ó. E vou falar, legal. Tá vindo agora uma nova luta de híbrido. Por conta dos elétricos, né? Exatamente. Mas, porra, demorou quanto? Sim. Certo? 12 anos, velho. Pois é. 12 anos se passaram e esse carro já tinha tecnologia que hoje ainda não tem. De fundida, né? Exatamente. Então é legal, por isso, né? Da hora, a Toyota foi pioneira. Esse carro vale 50 mil reais. Eu teria uma experiência, não nesse, eu acho bem rodado, mas eu teria vontade de comprar um híbrido, um Prius, para contar para a galera qual que é o rolê desse carro, que ele nunca falou muito sobre ele no Brasil. Essa bateria aí hoje já está ferrada, né, cara? Essa bateria hoje em dia você tem que trocar as células. Exatamente. Tem que trocar a bateria. Mas eu compraria um para testar. Esse não. Beleza. Cara, Miura X8. Mano, o carro tinha Neon. Isso era legal demais. Não existia LED, né? Não, não existia LED. Era Neon. Olha que coisa linda. Esse carro te dava bom dia, boa noite. Cara, isso daí, na minha época de moleque, de criança mesmo, de criança, isso daí era uma máquina espacial. Fazia o meu dia quando eu conseguia ver um X10. Era tipo, para a gente que era criança que não entendia de carro, era uma Ferrari, não era? Era uma Ferrari. Era uma Ferrari. Não, fazia o meu dia. Se eu conseguisse ver um carro desse, eu ia ficar muito, muito feliz. Exatamente. E olha, tecnologicamente, ele é todo diferentão, cheio das luzes, o volante diferente, e ele tinha esse lance que ele falava com o proprietário. É um negócio muito louco. Carros de hoje, ainda você não tem uma Alexa para falar com ele. Exato. Deveria sair padrão, né? Exato. Tipo, cara, você está dirigindo lá, e com o farol? Ah. É, é... Baixa o volume. Baixa o volume, aumenta o volume. Pô, ligar para o meu pai. Tá bom. Tá bom. Não tem, R$75 mil. Acho caro, mas não tem mais esses carros aí, né? Viraram carros colecionáveis. Fazer proposta? Eles merecem, velho. É, eu pago R$35 mil, ele vai ficar chateado. É quanto eu posso pagar, não é quanto vale. Tá bom, boa proposta. Próximo. Um dia ainda vou ter um Miura. Chevrolet Asta 2006. Você vai falar, pô, Felipe, você está maluco? O que o Asta tem num carro que hoje zero quilômetro não tem? Eu vou dar um exemplo para você. Hoje, você sabia que se você comprar uma Chevrolet, não estou desvalorizando o carro da Chevrolet, mas estou comparando o carro do mesmo nicho, da mesma marca. Você sabia se você comprar uma Chevrolet Tracker RS, ela não vem com ar digital? Pô, a versão esportiva aqui não vem com ar condicionado digital? A RS, ela não vem com ar digital. Qual que é? A Premiere que vem? A Premiere vem, mas a RS, que é uma versão ali que o preço também mais carinho, não vem. Esse carro em 2006, olha lá, ar condicionado digital em 2006, galera, que loucura. Quanto tempo se passou e os caras ainda não conseguiram colocar isso num carro, mano? Tipo, ainda é um opcional em determinados carros. Cara, eu não devia insistir, mas ar condicionado analógico, é tudo digital, botãozinho lá, mas aí ficou bom, já. Lógico, concordo. Olha que muito louco, né? Então, uma tecnologia ainda que não está tão, parece bem difundida, mas ainda não. Pois é, boa. Não deveria mais existir analógico, a verdade é essa. Era o outro digital, acabou. Tecnologia já tem anos, galera. O que acontece? Depois, um Aça 2006 tinha isso, imagina, depois de quanto tempo, eles já masterizaram para isso custar nada, né? Mas eles ainda continuam vendendo coisas pré-históricas para nós, às vezes. Lindíssimo, a Alfa Romeo 164, cara, já nessa época já tinha piloto automático, né? Exatamente. Que alguns carros de entrada zero quilômetro não tem. Aliás, a sua maioria não tem. Aquecimento dos bancos, nos bancos de couro. Exatamente. A gente acabou de voltar nos Estados Unidos, cara, pô, aquecimento de volante, maravilhoso. Esse não tinha, o de volante. Mas olha o tanto de botão que tem aí, ó. Olha o painel dele, como ele naquela época era tecnológico. Imagina como, a gente ficava imaginando, imagina como que vai ser em 2024, esse carro é 95. Sim. Se você perguntasse para uma pessoa em 1995, como é que vai ser o painel de um carro em 2025? Ele ia desenhar um negócio da NASA. Lógico. Extraterrestre, Jetsons. Cara, a gente ainda tem carro saindo quase que próximo disso. Não é essa luz verde ainda tão grotesca, mas ainda é muito próximo disso. Mas esse carro já vinha com aquecimento de banco, ele tem 24 válvulas, embora sejam 6 cilindros. Esse carro, mano, esse carro é muito tecnológico, muito legal. Então assim, putz, esse sonzinho era da onda. Era legal. Era bom para caramba. Era bom para caramba. E o cara gosta de boa rádio, 94,7. Não tem não. Belo carro, velho. Belo carro, com tecnologias que a gente ainda não vê hoje por aí. 90 mil reais, eu não pago. Eu não vou fazer proposta. Eu pago. Eu pago 35 para dar os preços do meu pai. Honda Prelude. Prelude. Eu não sei se... Eu sei que não são todas as versões do Prelude que fazem isso. Mas algumas versões, elas esterçam a roda traseira. O Juliano Barata, do Flat Out, ele tinha um Prelude que ele tinha esse lance de esterçar a roda traseira. Ou seja, ele faz muito mais curva do que um carro que ele não esterça. Mas não esterça muito, não é o negócio que você vai olhar de longe e falar, nossa, está virando a roda traseira. Não é isso. Mas é uma mudança sutil que é muito boa. Então o que acontece? Olha o painel digital lá no meio, que louco, que legal. Pô, se você vir um Prelude desse jeito em 1993 com esse design super revolucionário para a época. Exatamente. O design. Concordo. O carro hoje não tem o design de um Prelude. Concordo. O que nós deveríamos ter hoje, certo? Exatamente. A gente está falando de tecnologia. A cada ano que passa é exponencial o avanço tecnológico, certo? Muita coisa mudou. Era um motor 2.2 com bastante cavalos, né? Então assim, era bem dimensionado. Para 1993 era espetacular. Pede 80 mil reais, pede quanto quer no carro porque não tem mais esses caras no Brasil. Acabaram. Eu não pago, mas provavelmente vale. Muito legal. Chevrolet Cadet GSI em 91. Mano, olham os bancos que tinham lá. Que caro. Pô, era um carro nacional. Assim, vendia em outros lugares, mas assim, era um carro, era uma paixão nacional um Cadet GSI. Olha, esses banquinhos recados são maravilhosos. Cara, você não vê um banco talvez hoje com esse design e esse conforto, porque além de ter design ele entregava o conforto. Volta. Você olha um Cadet 91 com um painel desse que, vou falar, hoje eu acho legal ainda. Hoje eu acho legal. 1991. Aí, era a época do fax, tinha fax. Fax, fax. Aí eu faço a mesma pergunta, BIP. Era o que tinha, não tinha celular. Exato, não tinha celular. O médico tinha BIP. Você ligava numa central, falava o código do BIP que você queria, mandar mensagem e ele digitava. Dependendo do BIP a mensagem tinha que ser bem curta. Era tipo, ligar para Felipe. Era tipo isso. Atender o consultório, emergência. Era isso. O médico usava muito. Exato. Cara, olha o que já tinha. A mesma pergunta eu faço. Volta em 1991 e pergunta para a pessoa, imagina como é que vai ser o Cadet, se existiu um Cadet GSI em 2025, como que vai ser o painel? Não, tudo interativo. Uma tela gigante. cara. Ele vai voar, o cara ia falar. Certo. E a gente não progrediu muito além disso. Bonito o Cadet, hein? Caramba, que bonito o Cadet GSI. 77,900. Mas está bom o preço. Pago 25 nesse Cadet para fazer um projeto. Paga 27,900. 27,900. Pago. Bonito o Cadet. Projetão no Cadet GSI vinho bonito. Bonito. Bonito, bonito. Honda Civic VTI. Esse daí é um CRX da Sol. Sim. A gente queria achar o EG mesmo. Mas esse é até mais legal, porque esse a gente pode falar, inclusive, do design. Ah, do EG também, lembra? Exato. partido na traseira. Na tampa traseira. Mano, o que é legal desse carro? Olha só. Os bancos são maravilhosos. O design, ele é targa, que sai a partezinha ali do teto. Meu, é maravilhoso. E esse carro, ele não é um targa, ele é um teto rígido. É manual isso ou não? Isso não é manual, isso é automático. Eu nunca lembro. Eu nunca lembro. Mas enfim, câmbio manual, só que o mais legal de tecnologia que esse carro tinha. Em 1993, esse carro tinha um motor 1.6, chamado B16, que rendia 160 cavalos. 1.6 com 160 cavalos? Ou seja, você via motores 2.0, 2.5, que não rendiam 160 cavalos. Esse motor 1.6 rendia 160 cavalos, sem ser um beberrão de combustível. Consumia um pouco mais, mas não era estrondoso para a época. E você tinha 160 cavalos. Aí você fala para um cara em 1993, como que vai ser um motor 1.6 em 2025? Vai ter mil cavalos. É a Fórmula 1. Hoje em dia a Fórmula 1.6 e tem mil cavalos. Exatamente. A gente não conseguiu traduzir isso para tecnologias atuais, galera. Então a gente foi para um motor 1.0, um downsize, com turbo. Então a gente tem motores hoje 1.0, 1.3 que geram essa potência. Sim, mas é que... Vamos lá. Mas aí era aspirado. E se colocasse um turbo nesse? Quanto que vem? É que hoje em dia as regras de emissões são outras. Hoje em dia os engenheiros conseguiram tirar muito mais potência de um motor 1.6 aspirado, com certeza, se a emissão fosse mais liberada. Mas é isso. A gente não avançou. A gente não avançou nessa parte. Não avançou. Ah, continuou. A gente está avançando. Está indo para elétrico e tudo mais. Enfim, é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ver um vídeo antigo do canal da gente, do Lucas dando um rolê no Civic VTI do Paulo, há mil anos. Mil anos. Antigo do canal. Ele pegou um buracão, destruiu o caldo, brother. No vídeo. Quer ver esse vídeo? Clique aqui. Eu e os esportes para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na super história. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.